Tekken 2 finalizando com todos os personagens. Vamos lá! O último que a gente finalizou foi o Yoshimitsu e a gente abriu a Kunimitsu. Agora a gente vai de Nina. A Nina tem um chute aqui que é absurdo. Deixa eu ver se eu lembro. Ok, vamos! Agora, luta! Como que era? Vai ter um chute! Perfeito! Você ganhou! É o Rei Ratinho. Ronda 1, luta! Isso é no 2 ou no 3? Eu jurava que era no 2. É um golpe que dá estante. Eu tô dando esse soco aqui, sabe? Ronda 2, luta! Essa jogada é louca. Você vem aqui, toma! K.O. É muito bruta essa jogada assim, é muito bruta! Olha isso! Você ganhou! É muita ignorância! A mulher é monstro! Ronda 1, luta! Que trata se ele dança. E a tal buddies. Ronda 2. Ronda 1, luta! Você não tem escondido o caminho, mas secar também. Eu acho legal Vai ao shimitsu Vai pra cima, levanta! Viu como ele some? Não vai sumir. Não vai sumir. Aqui é um espirtaína, né? Que é meio que padrão, é? Minha irmã. Boa, amei aí, ó. Boa, amei! Boa, amei! Boa, amei! Round 2, fight! Também sei dar o pulo. Sabe? Ah! Final round! Ah! Ah, quebrou! Aaaaaah... Tchau, tchau. Olha esse dano Quase fui Quase Você ganha R$1 FIKE 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 Perfeito FIKE R$2 FIKE 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 Olha essa mulher As músicas levam Levanta Você ganha Olha o pau O que você inventou e me uniu Os outros personagens Oh danado Essa fase é louca. Eu gosto da voz do Pouche, e conforme o personagem vai indo, ele vai evoluindo até o mais velho, eu acho que não dá. Eu acho que ela soa sem-prima, sabia? Não era mais, não? Eu sei que ela soa sem-prima. Vai! A gente veio no primeiro Tekken lá, ela dá um tapão lá na monstro. Eu acho que ela tá meio liga de sobra. A gente tá no Taj Mahal? A senhora é louca também. Eu acho que ela tá no fundo. Eu acho que ela tá no fundo. Eu acho que ela tá no fundo. Você viu como? Eu tenho aberto, eu tenho aberto. Eu tenho aberto, eu tenho aberto. Eu tenho aberto, Tomo. A gente está muito preocupada. Meu Deus do céu! Que luta de comadre! Por que eu não corri? Acabou-se. Para lutar! Você ganhou! Hahahaha! Hahahaha! Devil. Um homem. Ronda 1. Luta! Por que você não correu? Você é malandro, não é cara? Ronda 2. Luta! Ronda 2. Ronda 1. Ronda 1. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. levanta levanta ele escapou levanta 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê... Na base da cabeçada. Você ganhou! Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.